É bocete bravo, 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 vamos jogar algum pablete aqui, treinar ali, vai ter um torneio de atleta que vai ser do Dio, esse ai eu sei que vai rolar, esse ai não é migué não, esse outro ai que teve, nem sei que vai rolar esse negócio, se tiver nem vou passar essa merda, depois passei raiva, nem vou, nem vou entrar, vou fazer minhas coisas, nem aí para esse torneio de sábado, Se tivesse eu ia dar um aviso, e ai vou pensar se vou participar ou não, mas do outro eu vou, talvez, tentando discord aqui, discord da discord, eu não sei o que chama discord, Eu falei para a Bete da foto nova, fala comigo, e ai de boa mano, e ai ta mais suave ai o calor, ou ta... É mesmo, ta suave hoje, nossa é, aqui ta um inferno velho, deus do céu, ai ta mais calor que hoje, Tu já terminou uma rankeada aqui já? É 33, ai eu consegui jogar uma rankeada ontem, é, problema que eu caí com, caí com o segundo do ranke né, tipo, Com o NGD, tomei de banano, não fiz nada com a chavinha velho, provavelmente tomei uma só de palmove velho Tô falando que NGD na monte quem sabe ele já faz trabalho, já faz estrago? Faz, faz, com a chavinha eu não consegui nem coisar velho, ah não, 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 é o terceiro do ranke velho Mano, esse negócio do ranke, os cara tem que mexer velho, não tem como ser, tipo, um cara do ranke lá embaixo, É um cara do ranke, um dos top 3 não velho Ah, eu vou fazer a atualização, você viu no discord, que acho que eles vão devolver o ponto para quem perdeu, Só que eu não mandei nada para o Sharino não Ah, é, eu mandei, eu, 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 eu falei, eu falei, não, eu falei aquilo que você falou também, é a mesma coisa que você Mas você acha que eles vão mandar de volta para você? Ah mano, eu já recuperei os pontos que eu ganhei, filho, é bom que, pô, eu já Aí já nessa mais os que você perdeu, é, que eu to com o 333, mas eu to com medo de eu trocar para, eu to com a radaça Foi com a radaça que eu consegui esses pontos, eu ganhei de um cara, duas vezes de um cara de Kimberly É, a radaça aperta, ah, pra ver é o cara ruim, mas mano, eu tava com o NDD com um cara de show, um cara de show não é bom, é ruim Mano, para ver que o boneco tá quebrado, um cara ruim, mano, desceu, eu não consegui fazer nada com o NDD Eu vou tentar dar uma reação, o boneco ele dá tanto show aqui, chutinho para baixo, mano, tira tudo, corta tudo aqui lá, velho Mano, não existe Sabe o que o pessoal pedindo? Nerfar o show Nerfar a malika A malika não tem dano, cara Tem que nerfar o cara do show, aquele boneco quebrado, velho Não, os caras não sabem jogar com boneco, não sabem jogar contra, ele quer nerfar Não, a malika é assim, as vezes dá ruim, as vezes dá bom contra ela Ah, a malika, se você ia pegar a malika, acabou o jogo da malika Ah, os caras aí puxou foda, se o show quebrado do jeito que tá, dane-se, né? Puxando o cara da puta que pariu com aquele golpe horroroso, aquele golpe quebrado dele Ah, mas tô maluco, velho É jogador de show falando, né? Deve ser Não lembro o que que foi não Ah, o cara joga de Daisuke O cara joga de Daisuke pedindo Nerf e malika É que o Daisuke também, meio, meio, já foi bom, velho Agora ele tá meio, meio, meio fraco, velho Pra verdade, ele só tem distância, velho Também ele tá equilibrado, velho É Porque o Power dele é 2 O Power dele não é pra tirar muito sangue É A vida dele não tinha mesmo, não, velho O show, não O show tá parecendo um boneco de nível 4, velho O show tá tirando muita vida E o show tá muito rápido Mais rápido que o normal, velho Tipo, o show é quanto? 4? Não, o show é Power 3 Não, não, não É a velocidade dele Acho que é 4 também Não, é 4 É 4 Ele é um dos mais rápido, né? É Não, não A velocidade dele é 3 É 3 É 3 É 3 A velocidade dele é 3 Olha o Sebastião, mano Ele é mais rápido que o Sebastião Ele é 3 O Daisuke é 5 E o Daisuke é, mano O show É mais rápido Os golpes do show tá mais rápido que o Daisuke Ele não perdeu nenhum round É do Sebastião Eu vou contra quem? Joguei contra o... Caralho, esqueci o nome do maluco É maluco famoso O Tinochi... Ele tá no top... No top fudidão Não, ele tá fudidão, pô É, o Muriel não tá no top... Não sei nem que é em cima Mas e aí, mano? Muriel tá jogando só Mortal Kombat, cara Tá saiu do pocket? Nada, a maioria do pessoal tá jogando no Mortal Kombat Tipo, senta lá no Discord da Starter lá E só vê nem o jogo do Mortal Kombat Aquela coisa desastrosa lá, né? Ah, mano... Eu... sei lá, mano... Não, de jogo parece que tá bom Mas o do Switch não O do Switch tá uma merda Tá um monte de gente reclamando do Switch Tá muito mal... O jogo é ruim, sei lá, o jogo tá quebrado, velho Quebrado como assim? Boneco ou quebrado de... Não, o gameplay tá quebrado Ah, os caras tão falando como se fosse no KOF Jogando pro alto, quicando, tudo, né? Uhum Pior que o Street 6 também tá assim, velho Tipo, só que... Puta, mano... Tipo, KOF é KOF, Street... Os caras não podem pegar a base de jogo do KOF Porque eu deixo o KOF ser o KOF A boneque... Jamais será O quê? O Stage Bites jamais será Stage? Não, Street Fighter jamais será O quê? Será o quê? Nunca vai ser a KOF Ainda bem, um não pode ser o outro, velho Apesar que... Sei lá, os dois assim que não tá muito... Me coisando não, velho Eu sei que pra mim tá pior, velho Pera aí Vou mandar um negócio aqui pra esta terra aqui Eu tô com 3-3-3 E eu não vou trocar de boneco Vou deixar radaça mesmo Não, não atualizou ainda não Não atualizou ainda não Eu vou trocar pra não zerar esse ponto de novo É pra tá... É pra botar... Mas... Mas eu joguei quando o cara Eu perdi ponto pra perder Do maluco lá Lembrar de... Nunca dar rebanche pra um cara Do alto nível lá do ranqueado, velho Uma vez sai fora Não jogar de novo não Mandar mensagem na DM E mandar mensagem no direto E no Discord dele, não é? É, nos bugs lá Se tiver algum bug, né? Eu consegui comprar mais duas fases Não, cara Eu tô falando Ele mandou mensagem lá no... No Frog lá Ah, tá Falando pra mandar mensagem pra ele no... Na DM Na DM é no privado dele, não é? Ah, se for algum problema Eu acho que sim, velho Quem? Você tá... O Jonathan falou Me chame na DM A DM, quando o cara fala a DM É privado, se eu não me engano Ah, então eu vou Ah, então eu vou Pra mostrar os problemas É, o cara não quer mostrar Que mostra em público Tem que mostrar em público mesmo, velho Pra o pessoal saber O problema que tá aqui no jogo, velho Não, ele pulou pra... Pra anotar, cara Ah, pra anotar Não, não, não Pra passar também ao vivo Mas passar lá também, né? Eu que comprei roupa A roupa da... Comprei a roupa Sem querer da... A daça Uma roupa que eu nem sei De que f*** que é, velho Vou mandar pelo computador, cara F*** que pariu Ah, na Discord Eu mexo pelo computador Até o... Eu mexo pelo negócio Pra vir do... Pra marcar lá Tá mó zona Pra marcar... Do remédio... Dá pra... Exame uma tomografia da cabeça Do que marcar lá Você tá sentindo as duas De cabeça de um lado Só a cabeça que é o B, né? Se tá tudo certinho Pra mim fazer um cicap geral E... É chifre É chifre... Chifre do quê? Ai, que roupa que é aquela Primeira da radassa Do lado da da Claire, velho? De quem essa boneca aí Que eu não... Tô sabendo muito, né? Mano, pra você dar uma olhada Primeira da radassa Que eu comprei sem querer, velho, né? Pra comprar essa p*** Tá pra comprar a roupa Do... Do Sebasti A roupa do Sebasti Ah, mano, é mal... Tá reclamando... Reclamando de Marika Sendo que o show Tá quebrado Com uma p***, velho Marika é fraca, cara Só é... É porque o pessoal não sabe Quanto é zone É... 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 É zone... Tipo... Zone... Tem zone pior que ela É uma zone que dá pra lidar Mas ela não é o JP da vida O JP é um demônio Mas... Mas eu não sei Eu não senti ainda Pra mim é Ryu Que é o... Ryu e Ken, mano Não tô aguentando Mas ficar aí com Ryu e Ken É aquela m***a de Street Fighter Pouco que eu joguei Que depois... Tô dando problema na PSN Eu xinguei o Street Fighter Acho que nem é o Street Fighter Ah, é dano isso Mas a Capcom é uma m***a mesmo Mas o pessoal também tava reclamando da Capcom O servidor da Capcom tava cagado E a PSN também tava cagada ontem Nossa senhora, velho Não, ontem não O... Segunda-feira que eu fui jogar Na hora que eu fui jogar o Street Fighter Online Tava dando problema Que legal Tomar na pioca Tomar na pioca Eu vou jogar o Tornei de Street Fighter sábado agora E nem jogo essa p***a aí Ah, eu vou participar de tornei Nem vai lá o presencial, né? É Ah, não é... Não é online não Não, online... É, online tem que ter isso Online eu não vou participar não Porque depois daqui... Ah, eu vou treinar E não tá não pra treinar Tá uma m***a Tá uma m***a Vou online Tentando... Tentando achar a partida Pra treinar primeiro Teste no casal Depois eu vou no... Quando não deu pra jogar Eu... Corriu... Meu pai do céu, velho Como que ela sai jogar com o Rio daquele jeito Depois eu já corriu não dá não, velho Tomei uma pau no Ken, velho Ah, o Rio é horrível O moleque horroroso de... Falofel do caralho, velho E o Ken também, o Ken também É... Ah, o problema é que os zones E os Sith Fighters Tão insuportáveis, né? O problema é que... O zone é de qualquer... Ah, apesar que aí... A... 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 É... Ela dá uma coisa... Ela dá um dano do caralho A porra dos poder dela Dá um dano do caramba Sendo que ela... Ela... Eu quero ver... Ela é 3 dívidos de poder essa Ming Mei Porque... Ela tá dando muito dano pro meu gosto Ela é 2 de power Tá dando... Mais dano que um boneco nível 3, velho Não, não... Tipo... Tem algumas coisas que tá equilibrando Tipo... A Ming Mei tá dando mais dano que a Kimber A Ming Mei tá dando mais dano que a Kimber A Ming Mei tá bem mais quebrada que... 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 Bem mais quebrada, velho A Ming Mei, velho Tá bem mais quebrada, velho Que a Mare Os caras não falam nada, velho Que a queridinha, né? O Nuno também tá forte pra cá Mas o Nuno tá... Tá do jeito certo Pelo menos eu acho O Sho... Tá quebrado O Sho... Alguns moleques de nível 2... Nível 2... Tá quebrado O... O Sho... O Sho... Tá quebrado de velocidade A Ming Mei... Tá quebrada de... De força Sendo que ela... Ela não era pra ser forte desse jeito não Veja que o alcance dela é bom, né? O Hector tá tirando pouca vida pro C4 de vida O Hector tá tirando pouca vida pro C4 de vida Ainda que o NG tá tirando a vida Dando do NG no... Dando eu não tô reclamando o problema, é... Bora, todo jogo já ouve na mole Vê se... Quanto tempo o jogo vai cair, né? Tem um pessoal... Essa atualização acho que hoje ou amanhã, velho Alguma coisa assim Ah, espero que seja igual Espero que arrume essas pessoas Vendo online, velho Que... Casual você não acha pra tirar casual Só acha pra tirar ranqueada só O pessoal não joga casual, velho E nem... Nem segundo de batalha Fui ali... Procurar ontem achou, velho Ah, tem que criar, né? Já criei já Já criei já Com receio de clicar qualquer coisa Que o bagulho vai cair, traxar, trava É... Será que você criou? Porque eu não tava aparecendo na sala Pra ele tirar um pouco de volta Vai aparecer a sua Só tem a sua sala, velho Ai, a ouro, velho É... Ouro do Strange Dog Depois eu vou pra bronze de coiote Quantos pontos precisava pra ter... Pra chegar isso aí? Pegar Alphadog? Hector Sebastián 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 Hacassa Sebastián Sebastián Essa aqui, ó Essa aqui, ó Essa aqui, ó Eu não sei de quem que é Só peguei Só peguei Só peguei Essa aqui eu não sei de quem que é essa aqui É, deixa eu ver os mapas novos, ó Vestireta Laboratório Taverna 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 Eu peguei duas coisas Coloquei Casual Peguei as cores E as coisas Olha lá, acabaram com meu meu ponto de novo Acabei de ganhar uma ranqueada Não computou, velho Ta com dois mil e pouco ainda É, o meu ta com... É, essa aqui, dois mil e quatrocentos Taverna, velho Eu consegui acertar a combustão no bot É, eu soco os facos baixo também, eles tem que mexer em todos os bonecos, velho Que eu sei... É muito rápido, ó É, precisa acertar, velho Opa, velho, foi acertar um... Ah, eu sabia se ia me empurrar pra trás, ia tomar, velho Eu tava fazendo isso com o bot, velho Joguei demais que deixou, velho Nossa, é a marca pra ganhar da limamei da máquina, nossa senhora, velho Aí, garai, porra, velho E aí 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 Esse break calta é muito bom cara já pegou esquema dele já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai dizer Loss Glorbiloto Loss Você já era Não vai dar o seu não Sabe é que você ia tentar dar o seu Mano eu sei que eu fodi o cara com esse especial da 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 O cara o cara de Kimberley velho Mano o cara aí foi dar o especial Dei na hora eu dei o meu Dei o especial aéreo Que da Kimberley aéreo só que o meu Kato dele não A boliga aí no ar velho Caramba Mãe Olha o da 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 Mais 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 dano que era velho É muito ridículo velho O dano que a amiga e Extreme ira a verdade do show velho Eu acho que não matou, ela não tinha tudo isso não, eu acho. Não, eu fui chutar, eu chutei antes sem dar especial, eu fiquei esperando, caramba, sabia que ele ia matar, se eu tivesse cheado mais um pouquinho de vida, eu tinha matado, apesar que o cara tava com mais sangue, eu tinha matado o cara com mais sangue, eu não entendo a ordem dele, se eu jogo uma luta, a outra cai, que legal. Não, 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 tipo, vou ver se o cara tá pronto. Ataça! Tem que ficar a mesma coisa, o mapa é a mesma coisa, eu acho que eu posso... Veste, Taverna! Taverna, eu ainda não entendi as referências não, eu sei que tem uns molecos vestidos de Vick, de coisa lá, mas não tô entendendo a referência não. E aí, vai ter que fechar o jogo. Que maravilha, hein, o Brilhante. Se eu tivesse dando problema, tem um cara, tem um tal de Montessy, que as vezes eu organizo torneio, participo, eu acho que ele participou daquele torneio, ficou em quinto, aquele torneio do, aquele torneio do, que a gente não participou, porque ele tava em cima da hora, não sabia como se inscrever. E aí, eu tava falando desse torneio, será que vai ter, não sei o que, o cara falou, ah, não sei o que, o problema é que o cara causou, não avisou nada, o cara avisou até agora, tô esperando o cara avisar se ia ter o torneio ou não. Ele falou, ah, pode ser que, eu acho mesmo que os problemas do jogo, eu acho que poderia ter roado o torneio sim, ele falou, poderia ter roado o torneio sim, mas o cara não avisou nada, eu acho que talvez o maior rola, vai rolar, vai rolar nada, do jeito que é, duvido, vai rolar, e sábado lá não vou esperar nada, vou jogar meus jogos, né, nem vou utilizar nada, eu tô nem aí pra esse torneio, se tiver, foda-se, perde pro nobrói, foda-se. Nossa, quem só nem vai passar essa merda, mas não daquele torneio de merda não, daquele cara não, não dá satisfação nenhuma, eu nunca vi isso, velho. Iludiu o Rod. Ah, esse é confiável, vai ser pelo Star GG agora, não vai ser pelo Xallonge lá não, a gente já se inscreveu, já vamos vendo. Que aí vai ter o Double All, vai ser automático, né, tipo aí o cara vai precisar ficar de um Double All. Eu queria assar dessa vez, velho. Tá 3? Tá privado, sim, velho? Se você quer o quanto o tal de, o tal de Blue Arts 3D, ele não é muito bom não, velho. Ele joga de DICE aqui. Vai ver se assar tá bom é o game, né, você acha? Não, não, mas é que vai mudar, velho. Tipo, se for vai mudar. Eu sei, mas se for você cair isso com ele? É, se for, eu enfrentei um Dasker chamado Gunner, eu dei uma surra com ele com o NG, velho. Eu ganhei até uma de Perfect. Pena que é um tal de Gunner. Aí depois ele foi lá e não quis revanche, sai fora, velho. Aí foi golpe pra dar uma Kovac. Eu vou lá e aceito, eu vou lá e aceito de boa revanche, até de qualquer coisa. Mas eu vou começar a não aceitar mais não, ficar muito forte. Tomei o mapa ainda, não terminou. Fiquei negócio, era melhor de 3 negócio. Se eu perder, a gente sai. Se você ganhar, não, se eu ganhar, a gente fica. Se eu perder, a gente sai. O problema é que eu vou fazer o golpe, vai ficar dando esse golpe na altura. Será que é isso aí que os caras estão fugindo pra nerfar, velho? Esse golpe vai, nossa, foi isso aí. Aí sim, aí até vai. Não, não tentei que cantar. Tipo, projeto, você tá caindo. Você tá caindo no chão, você vai levantar e vai cantar o bagulho. Eu não vou... Agora... Agora. Eu acho que isso tem que ser Nefarada dela, velho. Mas aí tem um assist pra defender, cara. Tem que ter... Ah, aqui ali defende a gente, não defende, eu não sei. Ah, eu não tenho... não é para fazer break não velho perdi porque eu fiz break sem querer não é para fazer o break é para fazer o especial ali que ia catar em você estava no chão não dá tempo para pular se o catar é no chão velho, o do DJ ainda dá, o dela não, ela pula e consegue agarrar no alto se ela pular um pouquinho eu acho que eu não posso fazer isso aqui eu acho que eu não posso fazer isso aqui eu estou reclamando esse Lótus não tira nem sangue do Lótus não só esse Lótus que sai depois quando você está caído vai defendeu, tem Lótus que não defende pior que não é para o show, só o show estou quebrado dos infernos, aquele moleque ridículo o Lótus, você já era agora ele já está muito longe da porra quem é que boneco do Koffick faz isso que ele dá um pulo para frente tem boneco que faz isso no Koffick ele dá um pulo e agarra o boneco vai que é especial tem boneco que eu estou tentando não 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 suficiente. Eu acho que eu fui agarrar. Tomei no co... Ah, eu agarrei e o jogo não agarrou, velho. Esse agarrão de comando é uma bosta, pra agarrar não funciona, mas quando é contra mim, toda vez funciona, velho. Street Fighter é melhor, eu sei que vai catar, velho. Esse aqui é muito impreciso, tem hora, velho. Tá bom, meu melhor boneco. Que roupa que eu tenho agora? Só tem essas duas, só. Laboratório abandonado, nem tem isso aqui no jogo, tem na campanha ou não é? Não. Eu não tenho, né? Será que vai colocar os mapas aí do... Mais vivo que do robô, velho. Ai, cara, é sério, velho. Será que vai cair de novo sem iniciar, velho? Vai, vai, vai. Ok, joga uma partida, depois tem que sair do jogo. Joga uma partida, sai do jogo, joga uma partida, sai do jogo, velho. Laboratório abandonado. Eu lembro que eu pensei que até o mapa da matiga, quando trocou o mapa, mudou, nunca usou. Não sei o que é quando troca de mapa, mas acho que não, a gente jogou o mesmo... Acho que na segunda partida eu fico caindo, velho. A última, vai, a última. Caramba, velho. Eu tava pensando, ah, vamos jogar, acho que é perfeita na área, acho que talvez é... Vamos jogar o KOF 13, velho. Acho que seria uma maior ideia, né? Que puta que parou, velho. É muito zoado, velho. Ainda que o Street Fighter ontem tava, que segunda tava uma bosta também, então... E eles são índios, o Street Fighter não é índio, então tipo... O KOF foi errando, agora não... É, vamos jogar uma partida, sai do jogo já, não precisa nem iniciar a segunda, já sai do jogo. Ai, caramba. Erro de comunicação, velho. Ah, você até saiu já, né? Já. Eu não sei se os dois tem que sair ou um só, velho. Sai também, pelo que pelo não. Ah, isso é chato, fica ruim, né? Tem que fechar toda hora essa porcaria, velho. Ah, sei lá, velho. Vamos ver se é uma premissa não comprar mais jogo no lançamento, não. Esperar o jogo uns meses pra lançar, quando o jogo tiver redondinho e compra. Pega na promoção de preferência. É, por um lado... O calcinha não tinha razão, mas por outro lado tinha razão. Vem com alguma coisa. Sim, não tinha, né? Não tinha pra falar do jeito que tu falou do jogo, velho. Tipo, outro cara vai ficar ok, tem coisa aí. Você criou já? Você vai querer atacando? Eu queria aqui. Eu nem sei colocar uma esquiva nesse jogo, velho. Os dois botão fraco pra esquivar, velho. Já que tem o breaker, mas sei lá, é bom uma esquiva também, velho. Eles botou... Porque o jogo tá vencendo mais Street Fighter do que KOF, velho. E os caras são mais KOF, velho. Um dos caras são maisáticos. E os caras são mais barulhos. Então eu não vou conseguir fazer as coisas da Malika. P episodesл do叫bita, velho. Não tem razão, velho. O que eu tô pegando agora? Onde tem os caras são mais barulhos? Né Ah, não pegou tudo. É que eu soltar uma magia, velho. Ué, que que é isso, velho? A segunda vez que eu vi isso aí foi o bot, acho que foi o bot que me... Ah, não, foi você mesmo que aceitou. Até pensei que tinha sido o bot que tinha me aceitado igual. É como um cato, velho, que você é cato em qualquer coisa. É como um cato, velho, que você é cato em qualquer coisa. Ataca da morte! Lotus, madame. Velha da morte! Lotus, vai de voo, vai de voo. Flor de Lotus! Velha da morte! Você tem a absorção, refletora. Velha da morte! Ataca da morte! Não, passei antes. Velha da morte! Velha da morte! Dá pra ser agora, vou soltar. Já foi, vou a cata na morte! eu sei que assaltam uma magia a música desse mapa do abato é meio que parece que tá tocando samba ai eu sei que tá ai ai eu errei Vou fugir. Você até bugou. Caralho, porra. Não, não deu nem tempo de fazer meu golpe. Faz um golpe a minha mulher. Ela é muito chata. Ela rindo, parece que ela ficou sem dente. Mas não faço. Pelo amor de deus. Eu tenho de pôs. Você é um inimigo. Vai te botar. Não, vou bater em lotos. Vamos agir. Você é um inimigo. Loto é um inimigo. Você é um inimigo. Seja um inimigo. Ah 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 Vagabundo fica parada Vagabundo fica parada é com o seu e muita missão eu ainda estou tentando a música desse mapa vai ser um informe oi 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 Ah, foda! Loto, vai de volta! Absorção, cut! Você é meu! Ah, não, 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 não! Ah, não, 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 não! Ah, não, 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 não! Ah, foda-se, eu vou... Você é meu! Que? Você é meu! Absorção, vai de volta! 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 Agora está! Loto! Flordi Loto! Você é meu! Flordi Loto! Ah, você defendeu! Eu caí no seu golpe, vi! Vai de volta! Olha isso, velho! Caralho, que azar do caramba! Entrega, Sedex! Pô, duas das duas vezes, velho! Foi entregada, velho! Eu só esperava aqui! Eu vou tentar mais uma vez, vai! O que? Tô! Caiu! Chor. 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 Boneco, velho! Não gosto de boneco, velho! Laboratório abandonado... Taverna! Atranic City! Treta! Championship! Aquário da Loto! Taverna! só mais mapas, os outros mapas que faltam e as cores e depois tem um monte de coisa ainda só que pegar as cores do nada olha a vida que eu já estou e você não deu muito golpe só uma coisa que eu achava que eu entendi bom ou o ex dele o resto ta tudo uma merda nefalo ele muito muito mesmo ele tem nefalo tanto que ele precisa de um buff agora ai o cara precisa de um buff mesmo sei lá sei que ele tirava bastante sei lá é isso você tem que se recuperar não 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 pensei que ia catar também pensei que ia catar o segundo tem um chifrudo ali do lado sabe aquele lugar que é tavena tipo cacocô é aquele lugar que é tavena que tem lá todo mundo verde tem lá em São Paulo não sei se é em São Paulo em Curitiba tem um negócio de não 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 estou conseguindo defender coisa então é o NG que ta um dos problemas eu não não vai matar Ah mano, não é isso, não catou completo, é muito ruim esse jogo, na moral catou é... Você tava no alto, caralho! Ah, mas na hora que eu dei o seu boneco caiu, acerta o segundo, ele derruba e faz a animação, o resto da animação... Ah, você to do no alto, caralho! Ah, mas na, mas o primeiro soco é quando eu desci o seu boneco, quando deu o primeiro do especial, velho. Aí, aí, igual tomou no alto e o especial puxa, aí o meu, o especial não puxa. Ah mano, o show é todo cacado, velho, velho. Acho que nunca é melhor de ganhar, deixa o boneco... zoner, velho, apagando esse boneco, velho. Maravilhosa esse boneco, velho, esse boneco é 3 de velocidade, velho, não existe isso não, velho. Ah, ah, é legal, não catou. Ah. Ah, ah, é isso, velho. Ah, tá não, velho. Os bonecos grandão não tá dando pra jogar, isso tá uma merda mesmo, velho. Tá igual no street fighter, os bonecos de agarras, tão tudo uma merda, velho. É só os zoners que tão fazendo isso. Eu penso que o pessoal tá reclamando tanto com Street Fighter 3, às vezes nem pra do grávida das coisas. E to vendo que os caras da saída estão cometendo o mesmo erro do Street Fighter. Aí o pessoal fala uma coisinha dos molecos grandes e o pessoal reclama. O pessoal reclama de uma coisa dos molecos grandes e eles vão lá e nerpa. O pessoal tá reclamando do show velho. Ah caralho. Não matou. Não matou. Não matou. Não matou. Pera que eu acho que não precisava mais nada. Vou matar logo. A barra depois tenta encher. Mal encher de novo. Eu sei que o combo do show ali com a vida que eu tava, matava rapidinho. Tô comendo uma faixa de robôzinho no fundo. Olha isso mano. Olha o coisinha desse negócio velho. O cara falou que era o bagulho da mágica que tava errado velho. Tô vendo que é da mal então velho. Engraçado, meu especial não cata velho. O cara tem que mexer meu outbox do show. O show tá muito. Ah de costa velho. Eu tô de costa velho. Amor boneco quebrado. Tô gritando de lado com esse boneco. Tô gritando de lado com esse boneco. Ah mano. Ah não vai. O show não vai escolher não. Ele tá quebrando. Ah boneco merda velho. Tô pegando raiva desse boneco. Eu não tenho. Eu mais gosto lá do Breaker. Mas nesse aqui eu odeio esse boneco. Ele, a Ming Mei e aquela vagabunda lá. Aquela vagabunda que solta a vagabunda da cara de cara. A Ximena, a Xirena. Vagabunda mesmo lá. Ah boneco tá me irritando esses bonecos velho. Não, muito quebrado. Vai tomar no convo velho. Pensa. Outra é irritação. Minha irritação é irritação. Normal. Mas o show é por causa que ele tá quebrado. Qualquer... Mano. Você pode dar o show na mão pra um filho da puta. Não sabe jogar porra nenhuma. O cara ganha de boneco. Não sabe jogar velho. Mano. Boneco ridículo. Ele faz pouco esse boneco imbecil aí. Os caras... Os caras... Os caras querem colocar outros bonecos dessa franquinha. Pra vir quebrado igual esse boneco. Não é nem colocar. O quebrado igual que não ficou. Ah, Gaia! Jutsu! E o botes! Gaia! É só jogar pra paciência e esperar, tem que jogar na base da espera Cachorro ali do lado Ah, é o amigo do Juring lá, viu a lata O vira ali É moleque Ai Cara, a diferença dele não puxa Se fosse o show, puxava o CL facinho É moleque Eu até sei o que o golfe tem com o melhor coisa aqui Mas... Ai Ai É moleque É moleque É moleque É moleque É moleque O velberto tá ali Acho que o velberto é de lugar O velberto tava mais no meio É moleque É moleque Ué, cadê? Eu tava com o... Agora sai, né? Caralho, captou? Ai, puta! Essa foi boa, vou dar aquele outro, garanti a partida. De novo, foi a mesma coisa que eu não, mas com você eu fiz outro especial. Não foi isso nem esse negócio. Tá difícil de marcar aquele negócio lá. Tá mó rolo, hein? Marcar o médico lá no... Tá mó rolo lá frio lá. Ele tá derrubando tudo as minhas coisas. Além de jíri, é muito... Ah, não encheu. Ah, não ia usar, né? Da bicho, matou. Vendi de meio... Partendo Shangri é fogo, né? Caralho, nem parece. O problema é essa cabeça dele que ficou bem estranho. Eu cheguei com a cabeça de quadrada, velho. Dei uma amassada na cabeça dele. É, não está. Vem, vem... Vem, vem... Vem. Vem, vem... Vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem. o que foi isso aqui? eu não defendi ainda tem uma que puxa mais de longe, tem uma que não vai, a hitbox desse jogo ta muito bugada a única certeza é que se você pular o show, o único boneco que ta sugando é o show tem uma que acerta e tem uma que não vai e ficou dangerous agora acertei calma, deve acertar esse golpe é isso, derrubar o cara nem tento mais fazer golpe o pessoal que queria que o dice fosse nerfado quando veio a da beta antes de chegar o jogo ele já veio nerfado nerfado não, mas ele ta equilibrado o equilibrado que faltou no show colocar o nele ai deixa eu ver se essa cânica respondeu oh meu deus oh meu deus o negocio oh meu deus o cânica o carro ta� é o banco seman o banco seman o banco seman o banco eu não vou pressionar para os irmãos Vou confirmar o telefone daqui, pra ver a gente vai dar um ponto de chuva, pra testem o exame logo, senão eles vão ficar de caô aqui. Vou confirmar que o nosso foi uma hora depois que eu vi a mensagem agora, tem que esperar a gente vai se pegar da puta também, me mamei, ai, eu to tendo, eu queria me ajudar com esse boneco mesmo. Essa é a minha irmã, tem que ficar de hora se ela der mensagem só depois. E aí E aí E aí E a vida que tira esse pessoal da minha irmã meia é doido de vida velho E a vida que tira esse pessoal da minha irmã meia é doido de vida E a vida que tira esse pessoal da minha irmã meia é doido de vida E a vida que tira esse pessoal da minha irmã meia é doido de vida E a vida que tira esse pessoal da minha irmã meia é doido de vida E agora cata né que você defendeu Caramba esse jogo é muito velho Caramba ai não cata velho A poderosa é que tem a ver com que eu quero colocar por causa da referência da Anitta Sei lá Ou não a poderosa não é a poderosa não é a Valesca da bunduda Caramba Ah valleta vai voo junto é carioca velho O sangue eu posso esconder o tatiano muita vida até da ming ming que é faquinha tatiano agora me tirou agora me tirou o fan tudo caindo é que é lento assim de propósito ou o jogo está caindo é de propósito eu acho eu fico a câmera lenta caramba eu deu cá a minha copa o que é eu sei É até o da Ming-Me se eu fazer Porque como se faz de kick Boa, parabéns Ai que doa A pior é que a Radassa é boa pra caramba Eu comprei Boa, velho Ai, é pra ter batido em você, não, não dá Ai, é o counter dela, não dá pra longe Pfff Ah, quebrou a defesa, não acredito, velho Porra Ai, que doa Poderosa Mas não é pra pegar a defesa, não, velho Poderosa A valise que é a bombuzuda, velho A valise que é a bombuzuda, velho A apesar que é poderosa Ah, sei lá, quem que é poderosa Se fala Ah, qual foi o cara? É o cara, ele vai comer seu rabo hoje não é um jogo 6 6 15 minhas pontos no reseto eu estou com a reação de trocar o boom nem voltou Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai matar. Vamos lá. Não estou, velho. Tipo, porra. Daiso está cansado, velho. Flaco, fraco, fraco. Ele está doido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mentira. Não sei como ocupar. Conheça o método. Aí, catou. Eu estou no ar. Aí você fala que o show não é todo cagado, não. Não vai matar, velho. Tem que matar agora. Ah, tem que matar, velho. Ah, tem que matar, velho. É a chavinha, a chavinha. Tipo, se eu achar vim que é bom perder para um dais que foi meio ruim igual o meu, o boneco está fraco, velho. Mesmo tirando vida, eu acho que a gente só tira vida. Você catar, se você não coisar, mano, tipo, ele e o NGD ficam parecendo as duas duas estátulas. Não está indo para cima de você que está de a chavinha. Estou bem, no porra. Depende e você conseguiu Aí… Agora aqui se negou a usar, beleza puxa. Como é que eu vou matar? É, vai ter tancado, velho Não, problema não, se tancar a outra aí, aí ela ficou, velho Tancou o da malica? Qual o da malica? Supremo da malica O que? Esse golpe do achavinho? É Ah, você tava mais perto, sei lá Não, tocou o primeiro hit só, aí depois eu consegui depender de boa Só porque ele agressou não Ah, eu fui bater Nossa, velho Ah, é a travessa Não pega, caralho Ah, a chavinha é foda Ai, ai, ai Ih, ai, ai 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 1. 5. Inove, eu bati a mesma coisa Esqueci que o meu não Não, acho que eu me emocionei Que merda, um especial Eu já ter dado o IEX Ei moça nada, esse é DEX do cara de novo Pelo menos eu sei como jogar com a chave, não pode deixar a gente lá perto Muito bom Investida de luz Boa Ai Acho que eu precisava É pra dar outro gol pra sair o especial Fazer o que Não, você já reparou que tem uma que você não faz especial e sai do nada E ta saindo do nada as vezes Não sei se é o input Acho que o input ta um pouco apresado Eu não vou dar isso que não tem abertura Não, não tem coisa que a impressa dele, é o range Ai Ai Eu acho que matou Ah, que legal Oi agora também seria esse golpe aí, retirar essa abertura daí quando ele cai no cheiro e ainda não vou fazer a finalidade Arshavin, e vestida de urso. Ah não? Você consegue, curirá, curirá, curirá. É, eu matei um arco, né? Tipo... Boa! Boa! Rio Quartes! Ah, não foi, velho. Meu Deus do céu, olha isso. Meu Deus do céu, olha isso. Caramba! Pelo que esse moleque de defesa, ele é forte, vai baixar a minha defesa aqui. Não, perdi! Era o campeonato, eliminado. Vem com... Maim Didi que é uma merda. Pega uma água, peraí. Pega uma água. Novo, enfim. Tratura, paga uma 농a ali. Pega uma perna para um giro. пimada muho. Pega uma perna para tribunal, representa que deramль e vamo de padoras aí. E isso aí. Não, é o bandido tá batendo um ar. Pega uma... E aí? Tá sol no controle, velho, meu Deus do céu. Mas que nem onde tá batendo sol, velho? Tá batendo sol nos lugares que não é pra bater. Eu tentei com um bagulho lá e não tivô adiantando de nada, velho. Porra, vem uma coisa que nada, velho. Até sei de onde tá batendo sol, velho. Tá batendo no remédio também, tá? Olha o cara aí dele. Vai ser dessa, você me bate. Vai comigo. Vai comigo. Vai comigo. Como é, Bini? Kimberley. Axabi. Sebastião. E aí 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 marks E aí E aí Defende E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti